Carmo Mendes, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou no Seminovos da Vox. Você quer trocar de carro já no início do ano? Está procurando um seminovo de qualidade, com o selo de garantia e procedência do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil, o Grupo Barigui. Então, esta é a sua vez, esta é a sua hora e o negócio acontece aqui, nos Seminovos da Vox, porque nesta semana tem ofertas incríveis. Wilson, bom dia! Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, nossos telespectadores. Eu preparei três super ofertas para quem está assistindo esse programa agora. Ligue o WhatsApp, mande mensagem para nós, que com certeza nós vamos fazer um bom negócio. Muito bem! Confere então comigo a primeira super oferta dos Seminovos da Vox. Nós temos para você aqui nos Seminovos da Vox, este Onix LT 1.4, este é câmbio automático. Ele é motor 1.4, o ano dele é 2014. Neste você vai dar uma entrada, mais parcelas de R$ 799, R$ 799 na parcela. Parcelinha pequenininha, que não vai mexer no seu orçamento e que vai facilitar tudo para que você troque de carro. Agora, olha só a segunda super oferta, Fiat Deia Adventure, ela é completaça, R$ 2007 é o ano. Nesta, você nem vai meter a mão no bolso, ela financia 100%, é zero de entrada. É só você mandar mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entrar em contato com a equipe de vendas dos Seminovos da Vox. Porque esta Fiat Deia dá financiamento de 100%. Manda mensagem agora, esta é a sua oportunidade. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você este CrossFox 1.6. Ele é completão, 2013 é o ano. Neste você vai dar uma entrada, mais parcelas de R$ 799, R$ 799 na parcela. Parcelinha pequenininha, facilidades incríveis, além do selo de garantia, qualidade e procedência que só o maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil pode oferecer o Wilson. É isso aí, Fábio. Pessoal, não percam a oportunidade e não fiquem andando na concorrência. Vem já para cá que aqui dá negócio. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá! Vem já para cá!